Presidente Rodrigo, venho à tribuna nesta manhã de hoje para fazer um registro que, para mim, tem um significado muito triste para nós que somos acreano, eu que nasci e me criei no Acre. Hoje, o povo acreano acordou com uma notícia que a Polícia Federal estaria dentro do Palácio, dentro da Casa do Governador, em várias repartições do nosso Estado e, inclusive, já tinha pedido a prisão de alguns secretários de Estado. O que nós estamos vendo hoje lá no meu Estado é exatamente o que nós já ouvimos nos bastidores das pessoas mais simples, das pessoas que conhecem a política do Acre, já previa que isso iria acontecer. Mas eu confesso que eu não tinha dimensão desse escândalo. A Polícia Federal fala num desvio de mais de 800 milhões de reais. Nós estamos falando de quase um bilhão de reais. Isso para o Acre é muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Se instalou no meu Estado uma quadrilha que sucateou, que tirou emprego de muitos acreano, que tirou a vida de muitos acreano, que deixou a vida de muitos empresários, pequenos empresários, médios empresários e até grandes empresários, que perderam as suas oportunidades porque algumas empresas vieram do Amazonas e se instalaram no Acre e aí deu no que deu. Eu não comemoro isso. Eu não comemoro. Isso para mim não é uma vitória. Eu não comemoro isso. Eu lamento essa situação. Todos os canais de televisão que eu abri hoje estavam lá, o meu Estado sendo exposto. Um dos maiores escândalos que já houve no Estado do Acre. Eu espero que a Polícia Federal, uma das instituições mais sérias desse país, apure com rigor. Quem foi inocente não tem nenhum problema. Libera. Agora, esse pessoal que desviou o dinheiro do povo do Acre, eles têm que ser pagos. Todos os dias nós ouvimos nas esquinas de Rio Branco, de Cruzeiro do Sul, notícias que mais cedo ou mais tarde iriam estourar. Porque não precisa ser investigador, não precisa ser detetive, não precisava ser nenhum especialista. conversava com os empresários e dizia, Peter Cão, vocês têm que denunciar isso. É um absurdo. As empresas do Acre quebraram todas. Hoje, 90% das empresas que pegam obra, que ganham obra do Acre, são empresas que vieram do Estado do Amazonas. Nada contra os empresários do Amazonas. Nada, nada, nada. Mas que venham trabalhar de uma forma lícita. Então, meus irmãos, eu precisava fazer esse registro porque toda a imprensa nacional e internacional, eu estava vendo agora, até na CNN estava saindo, divulgou essa notícia. Para mim, que nasci empresas do Acre, que tem o MQ no Acre, que tem toda uma história política, são 32 anos de mandato. 32 anos de mandato. Eu nunca tinha visto um escândalo tão grande como estou vendo hoje nas páginas policiais do meu país. Isso para nós do Acre, um povo que lutou para ser brasileiro, isso é uma vergonha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senador.